Laura diz que levou um susto na descida, mas é aí que tá a alegria. Qual foi a sensação quando você tava descendo ali? Medo. Mas foi divertido? Foi. Pra alcançar a diversão, tem que ter bom humor pra enfrentar a fila, nada pequena. Mas a Ana Luíza não reclama. Tamanha felicidade de ter o parque pra brincar. Fazia muita falta, né? Porque a única coisa que alegra é a Goiânia. Quais brinquedos você pretende andar? Eu quero que liberar, eu quero na casa mal-assombrada, eu quero um de água, eu quero quase todos, né? O Mutirama abriu nesta quinta-feira e segue até domingo, funcionando a partir das nove da manhã até o fim da tarde. Não eram nem três da tarde e o parque já estava com quase 10 mil pessoas, que é a capacidade máxima. Tanto que os portões tiveram que ser fechados mais cedo, porque não cabia mais gente. Segundo a organização do Mutirama, de manhã aqui tem ficado vazio e parece que tá todo mundo tendo a mesma ideia e vindo na parte da tarde. Como a gente já divulgou, a gente tem uma capacidade de 10 mil pessoas, essa é a capacidade dos brinquedos e toda vez que a gente chegar próximo disso, os portões serão fechados pra entrada. Quem tá dentro, continua dentro do parque e indo até o final dos trabalhos, conforme já anunciado. Tá tão cheio que é preciso algumas soluções criativas. Olha, o pessoal tá até encontrando estratégia pra não se perder aqui. Kézia, afasta um pouquinho. Olha só, a Kézia colocou essa espécie de molinha aqui pro Enzo não perder. Viu muita criança perdida? Vim, já vi umas duas crianças chorando, procurando a mãe. Cada espaço era aproveitado, mesmo que sem brinquedo. Tem gente esperando aí uma hora, até mais que isso, na fila. Os grandões arrumam outra diversão. Olha ali a tranquilidade, olha que vida difícil. Deitado, enquanto os meus filhos estão brincando aí na fila, e a gente tem que estar descansando aqui, né? A Anitta veio trazer o Enzo e relembrar a infância. Ele adorou. Foi muito bom, mas eu gostei mais do que a gente bate-baixo, porque todo mundo bate no outro e esse brinquedo é muito bom. Divertido? É. Mas com a entrada de graça, saia de casa com muita disposição. Muita mesmo. É que vim com disposição. Fiquei uma hora e trinta minutos na fila, esperando com um brinquedo só. Fiquei uma hora e trinta minutos na fila. Fiquei uma hora e trinta minutos na fila.